Música Se segura malandro que é depois da zuma que os maloca vai lá pro bailão Cabelinho disfarçado com arrepiado lacoste, pôclei os cordão Nossa Alvina bandida que a madruga é longa e nós não tamo de brincadeira Cheio de tatuagem no estilo mó chave montada em cima da meia meia Tô no jet, vou sem cap, e na pista nós tamo foi nós Tô ciente, nas ideias, tá tranquilo que aqui o outro é nós Você te dá um baile de favela, pra curtir um rolezinho do bom Nas ideias a nós não amarela, vem comigo só escuta esse refrão Nesta chave, nesta chave, nesta chave, nesta chave Nesta chave, tá suave, tira a céu que então posta nas redes Ela larga os playboy só pra colar com nós porque sabe que nós mata sede Tem uísque, Red Bull, misturado com gelo de coco O baile tá estralando as novinhas dançando e hoje que eu vou ficar bem louco Nesta chave, tá suave, tira a céu que então posta nas redes Ela larga os playboy só pra colar com nós porque sabe que nós mata sede Tem uísque, Red Bull, misturado com gelo de coco O baile tá estralando as novinhas dançando e hoje que eu vou ficar bem louco O baile tá estralando as novinhas dançando e hoje que eu vou ficar bem louco O baile tá estralando as novinhas dançando e hoje que eu vou ficar bem louco O baile tá estralando as novinhas dançando e hoje que eu vou ficar bem louco Tchau, tchau.